A primeira, sensivelmente, 30 minutos comigo, vou introduzir o tema, falarei então do volume 1 do Actuas Linguístico, o gráfico da Madeira e do Porto Santo, e tratarei um pouco, darei alguns exemplos para não amassar muito, do gado bovino com vida e caprino. A segunda parte será com a minha colega, a professora doutora Anaide Anuntes, que tratará do leite e dos derivados do Porto e da Vitança e concluirá. Nós, em 2009, já tivemos a ocasião de publicar um artigo que fazia o enquadramento deste Atlas numa revista, na revista Islânia, no número 44, e situávamos tudo. Neste momento, o que nos interessa é centrarmos no volume 1, no primeiro, mas todos os dados da apresentação estão aqui incluídos. Também há mapas que não estão, que já são do volume 1, mas a base está neste artigo de 2009. Introduzindo, vendo os meus objetivos nesta primeira parte, trata-se de compreender a importância do Atlas Linguístico-Etnográfico da Madeira e do Porto Santo para o estudo do património cultural, nomeadamente linguístico e etnográfico, do mundo atlântico. Um outro objetivo é entender a publicação do volume, deste volume 1, do Atlas, dedicado à criação de gado, como um veículo de conservação de um património cultural em vias de extinção. Todos sabemos que a criação de gado no presente é completamente diferente da do passado. E isso, a nível linguístico, também se verifica. O terceiro objetivo aqui desta primeira parte é dar a conhecer algumas especificidades do léxico relacionado com a criação do gado do vinho, o vinho e caprino, no arquipélago da Madeira, além de algumas singularidades fonéticas. Nós vamos dar apenas pequenos exemplos, só para termos todos uma noção daquilo que é este volume 1 do Atlas Linguístico. Este tipo de estudo linguístico e etnográfico dedicado ao gado é fundamental, como eu dizia, para preservar o património cultural da região e do mundo atlântico. Por exemplo, durante muito tempo, no Funchal, havia gado-vá, ligado a um transporte, nomeadamente para os turistas. E temos aqui uma imagem de um postal. Hoje, quando há atividades culturais, fazem representações, reconstruções, porque o gado, por exemplo, já não circula na cidade. Portanto, há todo um passado que vai desaparecendo, se vai modificando. O Atlas Linguístico da Madeira e do Porto Santo, o linguístico e etnográfico da Madeira e do Porto Santo, não surge assim isolado. está enquadrado num conjunto de atlas linguísticos e etnográficos de outros territórios. E eu queria destacar aqui, por exemplo, os dois primeiros que, no fundo, estão na origem do Atlas Linguístico e Etnográfico da Madeira e do Porto Santo. Portanto, trata-se do Atlas Linguístico da Península Ibérica e o Atlas Linguístico etnográfico de Portugal e da Galiza. Estão lá em cima, na primeira linha desta tabela. E, amarelo, já podemos verificar que existem exemplares para os Açores e para as Canárias. Portanto, os Açores têm, a partir de 1997, trabalho e já estão publicados alguns volumes. As Canárias também têm. A Madeira e o Porto Santo não tinham. O Atlas Linguístico e Etnográfico da Madeira e do Porto Santo é um trabalho de investigação conjunto, não é individual, foi iniciado pelo Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, que fez a recolha e a sistematização dos dados e a UMA, a Universidade da Madeira, colabora com o Centro de Linguística, sensivelmente, desde 2006. Portanto, já lá vão mais de 12 anos a trabalhar neste projeto. E, aqui na Universidade, temos tratado os dados gravados e preparado os comentários dos mapas. A Direção Regional de Cultura entra nesta colaboração porque está a preparar o grafismo e a parte da publicação. O volume 1, que tem como tema, é o tema Criação de GAR, tem a edição quase pronta. Aliás, foram problemas técnicos que não permitiram que nós o trouxéssemos para aqui hoje, mas está praticamente finalizado este primeiro volume. e vai surgir para comemorar os 600 anos da descoberta do Porto Santo e da Madeira. Portanto, é um ótimo presente, creio eu. O Atlas, assim como os restantes dos Açores, também para as realidades continentais, tem nove mundos. Portanto, ainda muito trabalho nos espera. Todos eles estão temáticos. O volume 1 é este da Criação de GAR, o GAR, o Vino e Caprino, o Leite e os Derivados, o Porco e a Matança. O volume 2 é dedicado à vinha e ao vinho e aos trabalhos do linho e da lã. O volume 3 está relacionado com o cultivo dos cereais, a moagem e a panificação. O volume 4 terá como tema as árvores e o seu aproveitamento, as árvores de fruto, essencialmente. A seguir, o volume 5 estará ligado com os produtos da horta, as ervas, as flores e os arbustos. O volume 6 terá um tema mais vasto à agricultura, em geral, e as alfaias agrícolas. E também abordará questões de ofícios e profissões. O volume 7 é dedicado aos animais domésticos e de capoeira, os equíntios e os arreios. O volume 8 terá por tema os animais previos, os pássaros, os insetos e os répteis. E, por fim, o volume 9 é dedicado à fauna e à flora marinhas. Nós gostaríamos muito de ter este trabalho todo pronto nos próximos 2, 3 anos. Mas não sabemos bem como é que vai ser. Mas tentaremos. De qualquer forma, as gravações já existem. Portanto, o atlas linguístico e etnográfico da Madeira e do Porto Santo, quanto ao conteúdo de cada volume, tem mapas lexicais. É um atlas. Portanto, tem mapas com a indicação dos dados por pontos geográficos, onde decorreram as gravações do inquérito questionário aplicado. Os dados vêm com transcrição fonética. Os símbolos do alfabeto fonético aparecem de início. E temos, então, dados para a pronúncia. E são acompanhados por comentários aos conceitos cartografados. Portanto, em cada mapa temos respostas e transcrições fonéticas das respostas dos vários informantes por pontos. A transcrição fonética permite-nos ver a pronúncia. Este atlas, e como os restantes, cartografa o léxico também, portanto o vocabulário, e a fonética de dados relacionados com a tomática de cada volume. Este primeiro, como já sabemos, é da criação de gado. Então, o ponto de partida é comum, porque os atlas, que vão resultar do trabalho do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, têm um questionário publicado em três volumes. São as publicações do Atlas Linguístico e Etnográfico, de Portugal e da Galiza. O questionário linguístico é, portanto, comum. E esta publicação que eu tenho aqui, estão a ver a capa, está aqui a capa, é de 1974. E trouxe também o exemplo do índice para mostrar os temas deste volume. Generalidades, o gado de vácuo, portanto, bovino, o gado de ouvido, o gado de caprino, o leite e o queijo, o porco e a matante são. É, portanto, o ponto de partida é comum. As questões são comuns. As respostas é que vão variar. É lógico. E elas são apontadas neste questionário. Têm aqui o exemplo de cabra. Há aqui uma transcrição logística, manual, na página reservada à resposta cabra. E, por exemplo, este questionário tem páginas em branco, onde são, muitas vezes, anotados detalhes dos investigadores. Por exemplo, para cabra, há aqui uma nota que não se vê muito bem, mas que refere o borracho. É uma realidade madeirense. Já vou mostrar. O borracho é a pele da cabra, que servia antigamente para transportar vinho. Ainda hoje, nas ruas do Fonchal, há o grupo, o grupo, que aqui é do Porto da Cruz, que traz, que exemplifica o transporte em borracho. Portanto, os borracheiros. Então, como se vê, a nota do questionário permite depois descrever uma realidade do passado, que hoje só se mantém devido às tradições que se querem mostrar em grupos etnográficos. Portanto, o questionário é comum. E a aplicação do questionário em Portugal também decorreu sensivelmente da mesma forma. Portanto, o método aplicado não variou. Temos aqui uma fotografia, no norte de Portugal, com o professor Luís Filipe Lindley Sintra, com o gravador, a questionar um informante. E está aqui um estudante à notar. Portanto, antigamente fazia-se assim. As gravações eram efetuadas no terreno, junto dos informantes. Então, quase podemos homenagear o professor doutor Luís Filipe Lindley Sintra, porque, no fundo, ele teve a coragem de começar no terreno, a recolher, a aplicar este questionário. E a equipa do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa foi continuando o trabalho depois do falecimento do professor Lindley Sintra. E nós já sabemos que estas questões são comuns ao Atlas Linguístico e Etnográfico de Portugal e de Anderliza. Portanto, juntar estas duas questões. Nós podemos ver que, para os Açores, já existem dois volumes. Está aqui representada a capa do primeiro. E, como nós dissemos, o volume 1 para a Madeira e para o Porto Santos está em fase de finalização. Portanto, virá a preencher uma lacuna. Neste momento, aqui, para os dados do arquipélago da Madeira, temos um vazio, que, felizmente, desaparecerá com a publicação deste volume. A equipa do Centro, que aplicou o questionário, realizou as gravações no arquipélago. Tanto quanto sabemos, o professor Lindley Sintra não veio cá, mas vieram os membros que trabalhavam com ele na equipa. Por exemplo, João Saramado, Gabriela Vitorino, Manuela Barros Ferreira, Luísa Segura, entre outros investigadores. E, já nessa altura, houve colegas da Universidade que acompanharam quem recolheu no terreno as gravações. O Atlas Linguístico e Etnográfico da Madeira e do Porto Santo tem um mapa geral e contempla as sete localidades de recolha. A primeira é no Corral das Freiras, a segunda é em Santa e arredores, na zona de Pombais, a terceira é a Calheta, a quarta é a localidade do Estreito de Câmara de Lobos, a quinta é o Porto da Cruz, a sexta é Boa Ventura, portanto, a zona de São Vicente, e a sétima é na Ilha do Porto Santo. Como a Ilha do Porto Santo é muito mais pequena do que a Ilha da Madeira, há apenas um ponto de inquérito, a Serra de Fora. Portanto, foram estes os pontos onde decorreram as recolhas, as gravações. O volume 1 do Atlas tem 109 mapas, se retirarmos este primeiro que eu acabei de mostrar, são 108, portanto, estão tratados 108 conceitos. o volume 1 tem um índice geral, tem uma nota prévia, uma introdução, onde é explicada a metodologia, onde são explicadas as técnicas de recolha, dados sobre os informantes, os investigadores, os tratamentos de dados, o alfabeto fonético, as abreviaturas e as convenções. Depois, o que constitui em si o Atlas são os mapas, os 108 mapas de conceitos, com os respectivos comentários. Finalmente, há índices das perguntas, dos questionários, que tiveram respostas. Vamos, então, ilustrar o ponto do gado, bovino, o vinho e caprino. Estas fotografias são recentes, portanto, vemos que a realidade da criação de gado se mantém hoje, não com as proporções do passado, mas com alterações, mas está viva. Tem aqui todos os conceitos do gado, bovino, o vinho e caprino. Portanto, desta primeira parte, são 54 mapas e vão desde o gado à palavra caganita, que está registada, que está ligada e está ligada à cabra. Por exemplo, aqui, nesta listagem, nós até já podemos fazer a distinção, eu sublinhei os conceitos, por exemplo, entre o conceito campainha e este aqui, campainhas relacionado com a cabra. Já vamos ver. Então, o Atlas tem sempre, lado a lado, duas páginas. A paginação e a formatação permitem ter os comentários, o número da pergunta do questionário, as respostas, propostos, e depois, portanto, o comentário, o conceito e o comentário. Tem aqui um exemplo, que não é nada problemático, para vaca, que responde à pergunta 1.152.1. E tivemos a resposta vaca nos sete pontos, desde o corral das freiras à serra de fora. Houve também a resposta vaquinhas, no plural, no ponto 3, na calheta. E, nos pontos 2 e 5, foi obtida a forma de plural às vacas, que já vou mostrar. aqui, do lado direito, temos o mapa, com as transcrições, temos traduções, e, propomos, as transcrições fonéticas. Eu vou mostrar, todos os mapas têm as traduções dos conceitos, à direita do mapa, após o número do mapa. O castelhano, vaca, o francês, vache, e o italiano, vaca, vaca, sim, a transcrição fonética, eu dou só um exemplo, espero que se consiga ver, embora esteja um pouco desfocado, aqui dou o exemplo de, das respostas para vaca, em Santa, na zona de Pombais. Portanto, a recolha mostra que a segunda sílaba não foi articulada. E, portanto, a vogal final a preocupou, não foi realizada, e a consoante é muito tem, é muito pronunciada, mas não com força, vale. Temos um plural que é muito característico aqui, da região, embora tenda a desaparecer, que é este, ai, e há quase que uma ditongação, ai, vai, viacas, aviacas. Portanto, aqui podemos ver a formação do artigo, aqui é com preposição, neste plural, é ai, aviacas. E depois, a resposta, também no plural, a mostrar que a consoante final é fraca. Volcas. Há comentários, trouxe um comentário bastante longo, porque, neste momento, na nossa região, está a discutir-se em termos políticos, e não só a nível técnico, os colegas da área da biologia têm-se manifestado, por causa da presença do gado na serra. Pode ou não o gado circular livremente na serra. E nós, para a palavra, para o conceito de pastor, que não tem o mapa próprio, porque na Ilha da Madeira não havia propriamente pastores. Então, eu vou ler o comentário. Essencialmente, pelo relevo acidentado da Ilha da Madeira, e temos essa referência também no conceito de gado, e também pelas circunstâncias histórico-culturais, uma vez que não se desenvolveu a atividade pastorel, como no território continental português, não havia pastores no sentido tradicional do termo, isto é, homens, donos ou não, que conduzissem o rebanho pelas pastagens, acompanhando-o ao longo do dia e trazendo-o para o abrigo à noite. Não era tradição. Atualmente, a situação tem vindo a mudar com a pastorícia organizada. na zona do poiso, sob orientação de direção regional de florestas. Esta atividade tem exigido a presença de um número limitado de pastores para cuidar do gado essencialmente ouvido. Todavia, nas informações recolhidas para o Atlas relativamente ao passado, mesmo não havendo pastores, o vocábulo pastor foi indicado, identificado e usado pela generalidade dos informantes. Muitas vezes, para os próprios proprietários das cabeças de gado. No arquipélago da Madeira, pastor designa em geral a pessoa que guarda qualquer tipo de gado. Portanto, muitos comentários aos mapas e sempre que isso se justifica. E temos aqui, podemos compreender pelo relevo, não é? Pelo relevo, bastante irregular, não é? Daí, o gado, nomeadamente o gado bovino, não circula por aqui. Está muitas vezes em palheiros, guardado. Isto é, está limitado ou então com cercas, não é? Mas está guardado. Trouxe o conceito alfeira, que é a vaca que não teve cria em determinado ano. Quando os informantes foram questionados para este conceito, obtiveram-se várias respostas. Alfeira, singela, enxuta. Enxuta, no Porto Santo. Portanto, na zona de Santa, que é o número 2, quando a vaca ficava alfeira, era vendida para abate. Em 4, no estreito, Câmara de Lobos, a resposta foi obtida no contexto ficar alfeira. Em 7, na Serra de Fora, no Porto Santo, foi dito que quando a vaca ficou enxuta, porque não pegou, tem-se de tornar a deitar ao turno. Cá está um conceito. Trago um outro, uma churra, que é a vaca estéreo. Aqui na Madeira, a tradição fazia espetadas. em muitos restaurantes, conservam a carne para depois a espetada. Portanto, temos a pergunta 1160 e tivemos as respostas em Chorroa, em 1, que era o Corral das Freiras, Macha e Fêmea, em 5, no Porto da Cruz, e Machuca, em 6, na Boaventura. E o comentário diz-nos que em 3, na Calheta, e em 6, na Boaventura, foi recolhida à forma Machurro, isto é, no perfeito indicativo, para designar o facto da vaca ter ficado estéreo. Em 2, tanto em Santa como na Serra de Fora, foi dito que a vaca estéreo era vendida e ou abatida, porque não fica prenha, vende-se para cá e tem-se matado. quanto ao gado ouvido, só para ilustrar, por exemplo, o conceito de estículos do carneiro, as respostas obtidas foram grão, no singular, em 3 e em 7, portanto, na Calheta e na Serra de Fora, grãos, no plural, em 6, na Boaventura, os grãos em 4, portanto, no estreito, toates em 1, no corral, toatos em 6, na Boaventura, e ovos em 4, no estreito. Portanto, há aqui uma grande dispersão em termos de resposta. Cá está, campainhas no plural, um conceito ligado ao gado caprino. São os apêndices que figuram no pescoço da cabra. O conceito é campainhas. As respostas obtidas foram campainhas, marmelos, brincos, arrecadinhas e bigode das cabras, no singular. Com brincos e arrecadinhas podemos fazer a ligação com os brincos que normalmente usam as senhoras. Então, para terminar, para terminar esta minha parte, posso dizer que os conteúdos linguísticos que estão recolhidos no Atlas permitem preservar um património cultural do passado, representam uma herança conjunta que se esquecem, se não se registram, portanto, ainda bem que temos o Atlas para registrar, e se não se registram, apagam-se com o tempo. Este Atlas possibilita a comparação entre pontos de inquérito no próprio arquipélago e pode levar à colaboração de Atlas de áreas geográficas distintas. aqui no nosso caso poderíamos comparar as respostas da Madeira do Porto Santo dos Açores com as Canárias. Pronto, esta é a primeira parte. Vem agora a apresentação da minha colega da professora Doutora Naide Nunes. Muito obrigada, Helena, pela tua excelente introdução e apresentação deste nosso trabalho e aproveito também para agradecer à professora Teresa Nascimento o convite para estarmos aqui hoje a falar sobre este património cultural comum como muito bem mostrou a Helena e também especialmente às Canárias por toda esta organização. Vou começar então com a minha apresentação. cá está o PowerPoint penso que estão a ver. sim. Sim, obrigada. Então, tenho aqui uma introdução que foi a introdução que a Helena já fez sobre a nossa temática que é o Atlas Linguístico e Etnográfico da Madeira e do Porto Santo sobre a publicação do volume 1 A Criação de Gato. E começo por dizer que os objetivos desta segunda parte são mostrar alguns exemplos da distribuição geográfica do léxico e também a variação lexical e fonética de algumas respostas para os conceitos do leite e os derivados e depois para o porco e a sua matança. Começo por isso com o conceito do leite a resposta para este conceito foi leite temos aqui uma uniformidade na resposta da palavra leite e que aqui não aparece como podem ver no mapa embora esteja em uma dimensão muito pequena penso que conseguem ver que em Santa no Conselho do Porto Muniz não aparece resposta para este conceito o que não quer dizer que não que a palavra não existe ela existe mas não foi registrada neste contexto em todos os outros pontos de inquérito ocorre variação na realização fonética da palavra não conseguimos ver porque o mapa está muito pequeno mas veem que em alguns pontos temos duas linhas ou duas palavras lado a lado o que significa que houve variação na realização fonética da palavra leite em Boa Ventura Conselho de São Vicente e no Porto da Cruz Conselho de Machico passamos ao conceito ordenhar a vaca que eu coloquei aqui em espanhol já que temos a tradução nos mapas em castelhano em francês e em italiano é tirar o leite à vaca e em Santa no Porto Muniz e na Calheta temos está a tirar o leite que significa a descrição do ato de tirar o leite na Boa Ventura Conselho de São Vicente no Porto da Cruz e no Corral das Freiras Conselho de Câmara de Lobos também é tirar o leite no Corral das Freiras ocorre ainda além de tirar o leite a denominação está a puxar pelos titos que é uma espécie de descrição do que acontece quando tiramos o leite à vaca na Serra de Fora no Porto Santo é igualmente tirar o leite à vaca só no estreito de Câmara de Lobos foi registada a palavra Mungir como variante de Mungir o que é interessante e daria para fazer um estudo porque só aqui é que encontramos esta denominação mas sabemos que todos os estudos têm as suas limitações e este também possivelmente deveria ter mais pontos de inquérito para podermos realmente ver a distribuição geográfica do termo Mungir como variante de Mungir se realmente será só nesta localidade ou não quanto à vasilha em que se ordenha em Santa no Porto Muniz foi denominada caçarola na calheta caçarolinha e vasilha em Boaventura no Conselho de São Vicente há uma grande variação denominativa temos folha folhão caneco marmita jarro e vasilha como podem ver no mapa temos no norte da ilha mais ou menos a meio do mapa vocês conseguem ver uma lista de palavras são as várias respostas no Corral das Praias Câmara de Globos documentou-se apenas o termo folhão que é uma vasilha de folha folha de Flandres no Porto da Cruz Conselho de Machico registou-se balde e caneco mas eu sou de água de pena e também ia levar o leite à máquina tínhamos uma vaca o meu avô tinha uma vaca e o termo em água de pena que pertence ao Conselho de Machico era vasilha o que quer dizer que estes pontos de inquérito nem sempre são representativos de todo o Conselho no estreito de Câmara de Globos e no Porto Santo não foram registados termos neste contexto o que não significa que não possam existir no que se refere à mantequilha em todos os pontos de inquérito ocorre apenas a denominação manteiga só com pequenas variações fonéticas entre algumas localidades esta refere-se à antiga produção artesanal e familiar da manteiga que era feita em casa sobretudo para o Natal com o leite batido à mão contrariamente a Portugal e mesmo aos Açuras na Madeira não há tradição de fabrico artesanal de queijo daí não termos um mapa para o queijo apenas se fazia recajão com o próprio leite depois da vaca parir e no dia em que a vaca paria e saía este leite grosso emarmado o clostro que saía nesse momento e eu lembro-me também de fazer o recajão com os meus avós o cervo porco no plural porcos não ocorre em Santa Porto Muniz nem no Porto Santo a forma singular porco foi registrada em todos os pontos de inquérito e a forma diminutiva porquinho com valor afetivo na Santa Porto Muniz no feminino ocorrem as denominações leitoa em 2 e 6 porca 1, 4, 5 e 7 uma porca em 7 no Porto Santo e porquinha em 1 com valor afetivo a denominação leitão surge no estreito de câmara de lúdios na Boaventura em São Vicente no concelho de São Vicente e no Porto da Cruz em Machico enquanto o Chico foi registrado apenas na Calheta e aqui também seria interessante ver se realmente esta denominação para o porco para o cervo Chico realmente só existirá na Calheta portanto aqui ainda muito trabalho poderia ser continuado e aprofundado quanto ao leitão com o chão de lé latone em italiano temos a denominação leitão com as formas diminutivas leitãozinho em 3 e 7 na Calheta e no Porto Santo com variações fonéticas leitãozinho leitãozinhos no plural os leitãozinhos leitunzinhos a par de bacuro que é um outro tipo lexical bacuros no plural também com a forma diminutiva bacurinho bacurinhos bacuritos no plural e porquinho porquinhos no plural e ainda o porco da bacura em 6 no feminino temos leitoa a cria e a hembra del cerdo petit cochon em francês e porcelina porcelina leitoa portanto na madeira é a leitoa leitãozinha na forma diminutiva leitoa da bacura leitãozinha da bacura e porquinha também aparece o tipo lexical porquinha como podemos ver em 7 no porto santo o grunhinho do porco em português roncar é o termo utilizado na santa porto muniz na calheta e na boa ventura em são vicente assim como no corral das freiras que pertence ao conselho de câmara de tubos no porto da cruz e no porto santo foi documentada a forma gerundiva roncando ou seja o porco está roncando curiosamente no estreito de câmara de lobos concelho de câmara de lobos ocorre a forma grunhir a mesma palavra do espanhol o que também seria um caso de estudo interessante a matança o matança do porco em português é assim denominada em todos os pontos de inquérito com extensão do porto santo onde foi averbada a expressão morte do porco que também ocorre no porto da cruz com o selho de machico a par de matança do porco a matança do porco começa com o chambuscar do porco segue-se o raspar pele queimada com um instrumento de raspar depois o porco é pendurado para ser desmanchado ou seja partido o termo matador do porco também magarefe em português matarife em espanhol ocorre na calheta no porto da cruz no porto santo matador do porco a par da denominação matador forma reduzida apenas matador o homem que mata o porco só no porto santo existe o vocábulo magarefe o que também nos remete para algumas diferenças que encontramos tal como em chuta que foi uma denominação que apenas encontramos no porto santo aqui mostra-nos também que aqui há algumas diferenças entre a ilha da madeira e a ilha do porto santo que também seria interessante estudar nomeadamente este magarefe que terá aqui alguma influência árabe alguma maior proximidade com a cultura e a presença árabe que sabemos que foi mais forte na ilha do porto santo na boa aventura sangradur o que sangra o porco e no porto da cruz marchante para o matador do gado bovino em santo e no qual das treiras qualquer homem matava o porco não existindo por isso uma denominação específica para quem exercia essa função daí não aparecer no mapa no mapa esses pontos estão as respostas estão vazias devido a esta inexistência do termo específico o conjunto das tripas do porco é chamado tripas e debulho em todos os pontos de inquérito o debulho é o conjunto das tripas em Santa no Porto Moniz o termo debulho corresponde à dobrada ou tripas e no estreito de câmara de lobos foi explicado que as tripas se comiam cozidas com feijão as tripas estão associadas não só à tripa delgada e à tripa grossa mas também ao véu das tripas ao rissol à caganeira que é a tripa a última tripa do rabo do porco juntamente com outros órgãos o bofe o bucho que é o estômago e o baço a gordura do porco em espanhol manteca é banha em português na Madeira e no Porto Santo o termo mais comum é banha em todos os pontos de inquérito seguido da denominação graxa em Santa no Porto Moniz no estreito de câmara de lobos e no Porto da Cruz com o selo de machico o focado gordura surge a par de banha na Boaventura com o selo de São Vicente e na Calhida no Porto Santo a par de banhas ocorrem as expressões carne branca e carne gorda para o mesmo conceito a salmoira o salmoira em espanhol salmoera é a água com sal que era usada para conservar a carne do porco é designada muira ou mura em todos os pontos de inquérito com exceção do Corral das Freiras onde apresenta a forma salmuira a carne devia ficar completamente coberta para não ganhar ranço era hábito colocar umas pedras por cima da carne para ela ficar bem coberta pela muira salgadeira é a designação genérica para os recipientes onde se procede à salga da carne do porco e onde esta era conservada e podia ser de barro ou de madeira forrada a cimento para não haver fuga da muira estou quase a terminar o último conceito é a denominação vinha de alhos marinada para temperar carnes em espanhol adubo para sazonar las carnes com lasca se aram arão dos embutidos não aparece em todos os pontos de inquérito apenas onde se fazia linguiças a designação vinha de alhos surge associada à carne temperada de vinha e alhos que é assada numa panela sendo um prato típico madeirense e estes são dois conceitos que se confundem na madeira temos a expressão carne vinha de alhos juntamente com vinha de alhos na Santa Porto Moniz na Calheta e na Boa Ventura em São Vicente para concluir e como já disse a professora Helena Rebelo o atlas linguístico e etnográfico da Madeira e do Porto Santo permite-nos ver esta distribuição geográfica das palavras e a sua variação lexical e fonética podendo comparar os vários pontos de inquérito na região autónoma da Madeira e com outras áreas geográficas como muito bem disse a professora Helena Rebelo nomeadamente os Açores e as Canárias Trata-se de um património linguístico cultural e etnográfico da região mas também o comum ao Atlântico como também referiu a professora Helena Rebelo assim o Alemse Atlas Linguístico e Etnográfico da Madeira e do Porto Santo permite compreender a variação linguística dentro do sistema fonético da língua portuguesa nomeadamente no Atlas Nacional de Portugal e da Galiza e permite explicitar as particularidades linguísticas etnográficas histórico-geográficas das regiões cartografadas assim explica sobretudo a existência de variação lexical conclui-se que a variação lexical ocorre por razões históricas geográficas sociais e culturais existem tipos lexicais diferentes que são habitualmente formas invasoras como será o caso de Magaref segundo o dicionário Weiss tem que a primeira atestação da palavra na língua portuguesa data do século XIV e refere-se ao indivíduo que abate e esfola as rezes nos matadouros mas sabemos que não é só nos matadouros porque antigamente era em casa e tem como etimologia segundo Weiss de origem obscura provavelmente um vocábulo hispano-árabe e portanto esta forma resultará do contacto das populações neste caso do Porto Santo com outras línguas e culturas neste caso a presença árabe no território e deixo aqui então a bibliografia chamando a atenção para o Língua e Sintra os estudos de dialetologia portuguesa o dicionário Weiss o Atlas Linguístico e Etnográfico dos Açores primeiro volume a criação de gado já publicado para os Açores e o nosso artigo que foi referido pela Helena e agradeço muito toda a vossa atenção e espero que tenham compreendido e deixado algum interesse nesta nossa apresentação muito obrigada e passo já então o microfone à Tereza eu penso que agora vamos ter ligação com os Açores para a próxima conferência estão a ouvir? sim é não é? estamos à espera da ligação? esperamos um momento não? até as 10h40 10h30 não sei se querem fazer algumas perguntas aproveitando a nossa pausa sim vamos a ver alguém quer fazer alguma pergunta? sim? ah, te ouvir para aí? não, não te ouvir para aí mas queres falar temes que falar muito alto sim mas certo não vou estar pegando o vídeo sim eu queria saber se estes documentos que han estudiado para fazer os mapas cartográficos podem servir ou han servido para fazer um estudo econômico em quanto a la ganaderia um estudo econômico histórico não só do léxico e da língua sino também se hão estudiado a economia em base a la ganaderia poderia servir poderíamos usar os comentários para compreender a economia regional poderia servir mas não fizemos não fizemos e não é o nosso objetivo aqui sim etnográfico e linguístico mas poderiam servir e sinceramente os comentários sim para fazer um estudo da economia a nível regional sim sim é uma bela proposta obrigada graças são as políticas exatamente eu queria fazer uma pergunta venga saciado vamos a ver a encuesta se faz a encuesta sobre a que está basada a investigação se faz em 1994-95 sim as recolhas na Ilha da Madeira pela equipa na Ilha da Madeira e do Porto Santo pela equipa do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa foram feitas na Madeira e no Porto Santo em novembro de 1994 só que estes materiais levam muito tempo a serem tratados transcritos e organizados porque tem implicam dados lexicais fonéticos e morfosintáticos e leva imenso tempo a fazer o tratamento dos dados na base de dados para a base de dados estar pronta para podermos exportar os mapas e passar a fazer os comentários organizar os comentários para fazer uma publicação além disso a equipa só tinha quatro pessoas duas pessoas reformaram-se neste momento só tem uma pessoa porque a outra pessoa também já se reformou embora continue a colaborar com o Atlas mas é um trabalho imenso não há meios humanos para para finalizar este projeto que se iniciou em 1970 com o professor Lemplei Sintra portanto são trabalhos que infelizmente pela falta de recursos humanos se prolongam no tempo porque é um trabalho imenso minucioso muito trabalhoso que leva muito tempo e se pode saber a través de dados da edade dos ganaderos ou dos que dão a informação sim um dos critérios desta recolha porque se trata de dialetologia tradicional é exatamente entrevistar e ter como informantes pessoas idosas agriculturas pessoas pouco escolarizadas dos meios rurais isoladas e por isso foram pessoas idosas muito pouco escolarizadas ou sem escolarização dos meios rurais agricultores foram os principais informantes com 60 70 80 anos provavelmente já todos morreram entretanto me sorprende que a ficha que acompanha em alguns casos aos conceitos que habéis diseñado para o atlas se transcriben em italiano em francês e em espanhol sim em inglês não porque falamos do mundo românico e porque alguns destes dados entram no atlas linguístico românico que é supranacional e que corresponde ao mundo das línguas românicas daí apenas termos as principais línguas românicas na tradução que termos não nos preocuparam então a discussão no mundo mundial que podiam entender que hubiéramos que hubiera exposto a demais não porque se trata do tal projeto começou o professor Lindley Sintra em 1970 e o centro de linguística de onde está de Lisboa manteve-se fiel a esse projeto do professor Lindley Sintra cuja base eram as línguas românicas em comparação com as línguas românicas e sobretudo com a Galiza muito obrigado obrigada nós só somente quero dizer que há uma coincidência em um termo que se utiliza que é gordura que é a manteca o tocino em España e em Salamanca que é uma cidade que é vecina a Portugal se utiliza também o termino gordura e de hecho há um produto da matança do cerdo que é o chorizo de gordura há uma coincidência que penso que é por a proximidade entre Salamanca e Portugal sim estamos a falar do contacto entre línguas e a fronteira a proximidade geográfica faz com que seja neste caso uma forma invasora de Portugal que passou para Salamanca para Espanha sim probablemente muito obrigada na ideia fíjame que também has planteado muitas palavras de origem hispano-árabe no momento em que estás falando do porco o qual é sorpreendente que se chama a palavra de origem hispano-árabe quando os árabes não comem porco é um estudo muito interessante que falta fazer para compreender Magarefo possivelmente seria o matador das cabras e terá passado depois para o porco será uma hipótese O Matarife é o que sabe no último momento me parece se não me lembro mal aunque agora está muito mal visto a dar-lhe a pontilla aos toros nas corridas de toros Ah Sim Portanto aqui há um trabalho a fazer para vermos a origem o percurso a história e a evolução desta palavra mas um trabalho que falta fazer